E aí Caio Pazza, e aí Caio Pazza, e aí Caio Pazza E revoltado tá os menor da minha quebrada Nós tá contra o sistema fraudulento em massa Nós quer ver a civilização civilizada No papo reto, corretivo é madeirada E numa dessa se nós se revolta, nós é louco Aí eles querem resolver no papo de pipoco Cê é malandrão, sujeito homem, tão bom ver no soco Quero que se foda a Brasília e seu sistema autor Quem foi que roubou, quem viu, mentiu Quem foi que estourou a porra do Brasil Quem foi que corrompeu os menino quando nós não viu Quem foi, que foi, que foi, falou, mentiu E aí Caio Pazza, me fala qual que é vida desse malandrão Pagou de parasita e quer tá com razão Se errar na favela não vai ter perdão Que lá a disciplina é daquele jeitão O que tu quer comigo eu quero em dobro Vai tomar de sequência na frente dos outros Não vou falar do corre que meu corre é louco Não vou falar do corre que meu corre é louco São várias fitas, são vários temas São várias mina, vários problema Vários tentando roubar nossa brisa Várias querendo virar meu esquema Mas essas fitas não tá na cena Vem das antigas, outro sistema Diversifica várias morena As pervertida que fuma e que ceda É o Pedrinho Caio Pazza na visão Fuxando pros manopom, nós tem bala pra trocar Nós tem postura de vilão, mas aqui não tem ladrão Nós só rouba coração das mina que quer tá Tudo que eu faço, eu faço pela minha família Porque eu sei que planta vai colher um dia Muitos tão desejando ter bem material E eu tô desejando ter sabedoria Bota fogo no planeta Terra Esse é o fim da vida Temos que ser fortes e ter fé E se entregar ao pai lá em cima Primeiramente o forte leal Vacilou, tomou de parafal Na quebrada é o eco brada sim Confunde os monstros pro ladrão de varal Aí vai ser mal Vai ser só madeirada de levinho Fique ciente ao conscientão Se tu ramela já sabe como é Fique ciente, agradeça a Deus Primeiramente só por sentar de pé Ah, revolução dos pretos Olha a revolta do gueto Não vai ter como segurar Os monstros tá na rua Ah, revolução dos pretos Olha a revolta do gueto Não vai ter como segurar Os monstros tá na rua Periculosidade eu vejo no congresso Canetas e papéis de fuzis e metralhadoras Na bandeira estampada, ordem e progresso Na flâmula tem sangue da classe trabalhadora E de grava tá apertado um demônio de terno Falando sobre a paz como se eles quisessem ela Mas tudo que eles dizem eu entendo o reverso E um pedido de paz soa como um gongo de guerra E já pensou se a melhora de bombita Tirou o plano da gaveta e voltou o gueto De decifrar o inimigo e devolver o prejuízo Pra quem sai leis Desde mil e quinhentos Desde meu nascimento Desde o descobrimento Desde quando foi inventar a palavra dinheiro Que mascararam uma forma de dizer Quem vale mais Quem vale menos Já quero não adiantar essas ideias Que nós é por nós E se não for com nós não cola Pouco pra resumir Não adianta vir Larga larga ticha por lausa Liguei tu tá aqui Onde o pano rasga pra quem não é posturado Pra quem não tem o proceder e anda tudo errado Nós é o porta voz da nossa quebrada Mas o que canta mais que nós é diálogo pra safado Então se liga no certo pra não dar um milho Pagando desperto dando pulo em amigo Que a casa caiu milho no pulo é pipoca E pra pipoca vem pipoco cantando lindo Pra ficar de exemplo dentro do nosso recinto Band-aid é band-aid e as ideias pra bandido Tá muito perdido deixa que te explico As ideias tá de milhão e pra você é labirinto E se eu te falar que os pula tá aí E esses dias no enquadro veio se mordendo E a minha sorte é que agora o corre é outro E graças a Deus pra eles nada eu tô devendo Então só fiz a cara ver igual e saiu fora Estive safado, veio com o maior cara larga Logo me jurou na próxima ele me forja Falando que sou marrento e não foi com a minha cara Com tudo respeito tá de pai assada Logo nós que vem de lá, zero, três, baixada Fica tranquilo que pra vocês não vai ter um pé Que bandido nós não é, nós só relata a quebrada Ah, revolução dos pretos Olha a revolta do gueto Não vai ter como segurar os moços que tá na rua Ah, revolução dos pretos Olha a revolta do gueto Não vai ter como segurar os moços que tá na rua Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri